Gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal. Gente, bom dia, né? Olha só, gente, no vídeo de hoje, né? Mostrando aqui, né? Como é que tá os pintinhos, né, gente? Pra vocês, ó. Eles tão aí, gente, mas a galinha, né? Olha só, soltei a galinha, né, gente? Coloquei um pouquinho de arroz aí pra eles terem comendo aí, né? Olha só, gente. Tão aí, né, os pintinhos? Tão espertinho, né, gente? Tá aí, ó. Pintinho mais a galinha. Aí ela tá solta, gente. Aqui eu soltei ela, né? Aqui os pintinhos já tão grandes. Aí não tem risco, né, dela pisar em cima deles. Ó, gente, tão aí, ó. Os pintinhos, ó. Ó. Já tão grande mesmo, ó. Ó, gente. Pois é, gente, é desse jeito, né? Já tão tudo com o papo cheio, gente. Faz hora que eles comem aí. Galinha também já tão tudo com o papo cheio, né? Ó. Ó. Interessante, né, gente? Pois é, gente. Se inscreva no canal, viu? Deixe seu like, né? Compartilha esse vídeo, né, gente? Fica vocês todos com Deus, tá certo, gente? Um abraço aí pra todos. Tchau, gente. Tchau, gente.